Muito bem, estamos de volta com o Momento Cuamo. Obrigado a você pela audiência, pela companhia. E sempre aquela perguntinha, você já se inscreveu no nosso canal? É muito fácil, se inscreva para você ativar o sininho e receber as comunicações das nossas cooperativas Cuamo e Crédito Cuamo. E por falar em Crédito Cuamo, hoje nós contamos com a presença do presidente executivo da Crédito Cuamo, Alcir José Goldoni e do diretor de controladoria José Luiz Conrado. E o assunto, para você cooperado, é muito importante para você e a sua família. É sobre segurança cibernética. O mundo está evoluindo, mas tem muita coisa acontecendo que talvez você não saiba. Talvez você já tenha sido vítima e a gente começa a conversar a partir de agora. Alcir Goldoni, bem-vindo ao Momento Cuamo. Quando a gente fala em segurança cibernética, o que é isso? E como é que está isso no contexto mundial hoje? Bom, esse realmente é um assunto que nos preocupa muito, porque é uma situação, como você mencionou, mundial. E o que nós vamos conversar aqui, dentro dessas fraudes e golpes financeiros, que ocorrem no mundo, no meio dos canais digitais, na internet, e que denomina isso aí uma segurança cibernética, porque é o todo do sistema. E para justamente ver como as coisas estão globalizadas, nós temos algumas informações aqui que mostram esta evolução. As empresas, consultorias, os governos, os bancos centrais, que cuidam do dinheiro da sociedade, estão muito preocupadas com essa evolução. Então, para você ter uma ideia, em 2022, essas transações fraudulentas cresceram 92%. Então, assim, é um problema da crédito comum? Não, não é um problema da crédito comum. É um problema da sociedade como um todo. E nós, inseridos no meio financeiro, nos canais digitais, nos produtos digitais, também somos passíveis disso. Mas essa preocupação é uma preocupação mundial. Então, cresceu 92% as tentativas. E os valores cresceram 146%. Então, é uma situação preocupante e muito, assim, alarmante até dá para você dizer. Porque depois nós vamos detalhar um pouco mais algumas situações. O Conrado vai mencionar algumas coisas que a crédito comum vem fazendo. É para levar ao associado essa conscientização de que não adianta nós tomarmos cuidado de todos os pontos, de todos os meios, ser o próprio associado, muitas vezes, no excesso de confiança. Nem vamos falar aqui de deixar a coisa, assim, despercebida. Mas, pelo excesso de confiança das informações que ele recebe, acaba facilitando essa situação. Um ponto que também a gente identificou, essa pesquisa identificou, de que sai um sistema novo digital, um produto novo, financeiro, qualquer, um software novo, qualquer coisa que venha, que se busca agilizar a vida ou beneficiar a vida do cliente, do cooperado, do associado. Mas até o associado assimilar isso, utilizar isso, pôr isso em prática, os malandros, os criminosos, eles são muito mais rápidos. Então, eles começam a utilizar desse novo, dessa nova ferramenta, mais cedo que o próprio usuário. E muitas vezes aí, o usuário, o cliente de banco, o associado, acaba caindo nessa, vamos dizer assim, nessa situação. Especificamente aqui no Brasil, nós temos, só no mês de janeiro, para ter uma, 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 ou quantificar isso, a representatividade disso, houveram 280 mil tentativas de fraude no mês de janeiro no Brasil. Então, você vê que é um número assim que assusta. Porque é muita gente, todo dia, a cada 10 segundos, existe alguém tentando fraudar alguém ou dar o golpe em alguém. Então, é uma coisa que preocupa demais essa, a nossa, até a nossa, a nossa cooperativa, tá? É, e nós temos orientado muito os cooperados, o Banco Central tem orientado, nós temos orientado através do site, através da mensagem do aplicativo, para se tomar cuidado, para se evitar operacionalizar os dados seus, de confiança, seus dados, num processo, é, de, de uso quase que comum, hoje, dá para você dizer. Você tem um celular, e você, você gravar as informações suas no seu celular, isso é passivo de alguém, de alguém obter. Então, muitas vezes, nós temos que tomar cuidado. Será que alguém consegue ter essas informações minhas, é, entrando ou acessando o meu celular? Então, nós temos que tomar muito cuidado com a exposição de dados em redes sociais. Ah, é bonito usar o Instagram, é bonito usar o Face, é bonito isso, é bonito mandar foto, é bonito mandar foto de filhos, de festa, mas é, nós estamos alimentando o criminoso com essas informações. Muito bem. Conrado, você como diretor de controladoria, cita aí, a gente estava conversando antes, alguns exemplos disso. O que que acontece? É aceitar um link, é aceitar uma ligação? O que que acontece na prática que as pessoas podem estar sendo sujeitas, né, como vítimas nesse processo? Olha, Elio Valdo, é, é, nós identificamos que o, o, é, a fragilidade, na verdade, do cliente, da pessoa física, né, principalmente, está relacionada realmente a, a essa questão, né, da, da engenharia social. Então, recebe muitas mensagens, né, e, de repente, vai clicando em tudo quanto é mensagem que aparece, principalmente, se tiver um link de acesso, né. Eu mesmo, esses tempos, na semana passada, aliás, até passei para a nossa área de segurança, eu recebi uma, uma informação de que, ó, sua compra, foi feita uma compra, né, na, na, numa empresa X, um valor volumoso, mas não informando o meu cartão de crédito. Simplesmente uma mensagem, assim, caso não seja você, ou se tiver alguma reclamação, ligue no 0800. E, aí, nós chamamos a nossa área e fizemos, né, o laboratório, né, não é virtual, é real mesmo, né, ligando para o 0800. E a pessoa atende lá, uma, uma voz feminina, né, ó, se você é pessoa física, digite 1, se você é pessoa juiz, digite 2, né, ou, ou, ou aguarde o atendimento. Então, eu cliquei em 1 e a pessoa lá, meio sonâmbula, né, 8 horas da manhã, a gente começa a trabalhar bem mais cedo, você sabe disso, né, e a pessoa meio sonâmbula lá, né, tá, o que que é o problema e tal, né. Aí eu falei assim, não, eu recebi uma mensagem assim, né, sim, mas de qual banco você é, sabe. Então, ele não tinha informação nenhuma minha, ele estava realmente procurando, né, capturar as informações, os meus dados que dizem a respeito à segurança cibernética, isso que o senhor está falando, né. O que que é a segurança cibernética? Então, é o número do seu cartão, o número da sua conta corrente, o seu CPF, e principalmente a sua senha, tá, porque com a senha, ele pode pegar e fazer uma montoeira de coisas, né, que você não é capaz de dimensionar, tá. Uma outra situação também, que tem ocorrido com frequência, é a possibilidade da pessoa pedir pra você clicar num link ou permitir que alguém acesse remotamente o seu aplicativo, né. Ao acessear remotamente, observe o seguinte, né, se a senha é 1, 2, 3, 4, 5, 6, uma senha fácil, né, e você, ó, digita a sua senha aí, observe que a pessoa vai estar olhando o que você está fazendo, né. Então, esse tipo de ocorrência tem realmente aparecido, né, nos casos, né, de nossos associados e principalmente na mídia, né. Nós vemos em horário nobre várias instituições, instituições de grande porte, né, alertando seus clientes que, olha, nós não ligamos, nós não pedimos o número do seu cartão pra você confirmar, porque essas informações o banco já tem, né. Então, por que que ele precisaria de ter uma informação e liga, olha, nós estamos com uma suspeita de fraude e tal, você poderia confirmar, né. Então, ele cria um ambiente de segurança para o cliente e começa a conversar e tal, e a pessoa, ah, eu acho que é aquela pessoa lá do banco tal, lá, onde eu sou cliente. Ou é da cooperativa X que eu sou cliente, sou associado, né. E a pessoa fica na segurança, dali a pouco ele pede a senha, a pessoa coloca a senha. Então, tá, nesse caso específico, nós estamos falando pro cooperado, pra família cooperativista, família Cuamo e a família Crede Cuamo. A Crede Cuamo não faz esse tipo de coisa, não manda nenhum link, não liga pro cooperado. Absolutamente, Ilevaldo. Nós, dentro da nossa política, né, dentro da nossa estratégia de comunicação com o associado, que é pelo aplicativo, que é pelo site, né, nós podemos mandar e nós enviamos mensagens, né, mensagens de alerta, né, mensagens educacionais, que é dentro da política do Banco Central, né, que é estar dando a educação financeira de segurança, porque o associado, a gente identifica, que é muito difícil uma instituição ser invadida, mas o associado é a parte mais frágil, ou a mais suscetível, né, de ser invadida, né. Quer dizer, essa mensagem é a mensagem pra ele ler, a mensagem de texto não é pra clicar. Exatamente. Não é pra fazer nada. Não é pra fazer nada, né. E dentro desse, tá, e qual as ocorrências maiores, né, Eu até fiz um trabalho aqui, né, Neste ano, praticamente 70% dos golpes estão relacionados a duas questões. Falso anúncio, né, por exemplo, Essa TV custa 10 mil reais, por exemplo, e tá por mil reais. Aí cresce o olho, né, e você deseja comprar aquela TV, né, A TV que eu amo aqui, quer comprar ela pagando mil e quinhentos reais, mil reais, etc. O desejo de compra é tão grande que você não percebe que o valor real é 10 mil e tá diminuindo 9 mil. Tá diminuindo 9 mil reais e daí você vai pra fazer um Pix, vai pra fazer um TED, vai pra fazer alguma coisa. E a outra questão é o falso perfil de WhatsApp. O que é o falso perfil de WhatsApp? Por exemplo, né, o meu filho, né, ele compartilha nas redes sociais, isso que o Alcir comentou, né, Daí a exposição, né, ah, tá aqui meu pai, ah, meu velho, não sei o quê. Ele não pode falar isso de mim, mas vamos supor, né, vamos dizer que ele tenha falado isso. E alguém vai lá, ô pai, troquei o número do celular, né, preciso fazer um pagamento e tal, O senhor manda pra essa pessoa, faz um Pix pra essa pessoa, porque o meu aplicativo do banco não tá funcionando aqui. E o pai, sem mais, né, sem titubear, faz aquilo que foi pedido pra fazer. Então, antes de fazer, pai, liga pro filho, dá um puxão de orelha, né, ou fala lá, e aí, como é que tá, cidadão? Só gastando, né, e traz a conversa e confirma antes, né. Então, nós temos percebido que são os dois principais pontos, né, de golpes, de tentativas de golpes para o nosso associado. Certo, Conrado, e se houver, a pessoa que tá nos vendo, quem tá nos assistindo é vítima. Qual é o procedimento? Qual é o primeiro encaminhamento pra esse processo? O primeiro procedimento, veja bem, o nosso sistema, o nosso aplicativo, ele tá, vamos falar assim, nós colocamos uma infraestrutura de segurança digital nele, acoplado nele, que valida, né, as pessoas pra quem o associado está destinando o recurso. Então, se houver um registro, né, de que aquele destinatário já tem um indício de fraude ou golpe no sistema financeiro nacional, o sistema da Crédit Cuomo vai dar uma mensagem pra ele, olha, essa pessoa, esse destinatário consta, né, esse, é, existe indícios de fraude para esse destinatário. E o sistema simplesmente bloqueia. Então, se o associado receber isso, não é pra ele ligar pro, 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 pro meliante, né, que tá pedindo o recurso pra ele, é pra ele ligar na agência. Ele liga na agência e ele se informa que daí a agência, né, contata a nossa área de segurança e vai verificar e vai validar. Olha, realmente existe indício de indício, né, e muitas vezes a pessoa, né, liga pro meliante e o meliante passa uma segunda, uma terceira, uma quarta. Nós tivemos casos de cinco tentativas e, felizmente, o associado não tomou prejuízo porque o sistema da Crédit Cuomo, que tá, talvez esteja entre os mais modernos, né, entre as instituições, mais segura, inclusive, tá, constatou isso, tá. Mas daí é aquele negócio, né, nós já tivemos casos de pessoas que, às vezes, reclamam até, né, não leem a mensagem, simplesmente porque não foi, foi bloqueada a operação e não leem a mensagem que tá no aplicativo, né, e vai reclamar com a agência, às vezes até transfere pra outra instituição e, na outra instituição, ele toma o golpe. Nós já tivemos vários casos assim, inclusive de investimentos, né, um golpe recente que apareceu no mercado é investimento com rentabilidade mirabolante, 100% ao mês, 10% ao mês, isso não existe no mercado nacional, né, e a pessoa cresce o olho e tá, etc, porque várias pessoas fazem, né, e a pessoa pega e quer mandar o recurso, né, então nós estamos, é, vamos, pra segurança do nosso associado, né, nós temos obtido, né, um alto índice, né, de contenção desse tipo de golpe. Muito bem, pra terminar, ao senhor Godoni, como presidente executivo da Crede Cuamo, Crede Cuamo sempre com um ambiente seguro pra facilitar pro cooperado. Qual é a consideração final que você pode dizer pros cooperados, já que a Crede Cuamo não envia, a Crede Cuamo não liga pedindo o número de cartão, a Crede Cuamo não liga pra confirmar se tem cartão de crédito, se tem limite ou não, e ela não liga pra fazer transferência e não manda nenhum link a não ser mensagem. E nenhum cobrador. E nenhum cobrador. Esse que é o ponto. Bom, é, eu só queria reforçar o ponto que o Conrado mencionou, que por mais que a gente alerta, alerta, é, temos identificado que essa ganância, vamos dizer assim, é, tem muitas vezes cegado ou associado ou um cliente, ou qualquer cidadão. É, que é a velha história do bilhete premiado, né, sabe como é que tem tanto, existe tanto milagre, tanto facilidade. É, é uma situação de, principalmente de promoções, e isso ocorre depois da sexta-feira, da sexta-feira depois das cinco horas, quando as instituições financeiras estão fechadas, é oportunidade específica pra agora, pra esse momento, aproveite, tem pouco estoque, então são coisas que o criminoso ou o malfeitor aí busca, tá, é pressionar psicologicamente para que esse benefício o associado tenha, e não pode recorrer. Mas ele tem que observar, tudo que é forçado fora de um horário normal, é porque alguém não quer que seja naquele horário normal, porque pode ser consultado. Um outro ponto mencionado, que a gente tem mencionado bastante, que o Eduardo fez agora, é com relação a ligações de filhos pra pai, dizendo que ele tá precisando de dinheiro, que o aplicativo dele não funciona, que ele tá, trocou o número, olha, não caio nisso, checo primeiro, seu filho realmente tá precisando disso. Vão às agências, ligam para as agências, e obtêm essa segurança. Dentro desse aspecto, além desse sistema que o Conrado mencionou, que nós, dentro da Crédito Uamo, evitamos 90% das fraudes, conseguimos evitar, então é um percentual pequeno, que 10% passou, porque podia ser a primeira tentativa, e ainda não existia registro, mas 90% foi evitado. Segundo, estamos agora implantando um sistema novo, em que esse sistema de segurança, ele tem a inteligência artificial, e ele capta o hábito do associado. Como o associado se porta, como ele atua, como ele usa o aplicativo, pra justamente identificar, se apesar de tudo isso, o malandro ainda consegue burlar. nós temos agora a postura do associado, o hábito dele, que vai nos ajudar e colocar algum obstáculo. Mas, pra finalizar, é mostrar uma situação de um exemplo, que nós identificamos essa semana, que foi, aconteceu, foi divulgado nas redes sociais, foi divulgado na imprensa, todo mundo está envolvido nisso, é o novo, é um novo sistema, de ou o malandro acessar, ou ligar pro cliente, ou pro associado, e nesse caso foi um cliente, uma instituição financeira, ligou, e se apresentando como funcionário da instituição. E nessa apresentação, começou a dizer, olha, a sua conta está sofrendo uma tentativa de golpe, e nós estamos aqui com um procedimento novo de segurança, então nós queremos passar pro senhor, como que o senhor vai ter que proceder no aplicativo, pra implantar esse sistema, porque não pode a conta do senhor ficar exposta. O senhor tem dinheiro aplicado, o senhor tem isso, tem aquilo, e foi cativando o cliente, transmitindo segurança, e foi pegando esses dados. Na sequência, falou, então vamos ao procedimento. aí então, você entra no aplicativo, você faz isso, faz aquilo, faz aquilo. A pessoa seguiu esses passos. Daí um pouco, o sistema apagou. O aplicativo dele apagou. Enquanto, antes de apagar, que ele ficou conversando, dando os dicas de segurança, orientando pra não cair em golpe, não cair em fraude, o outro comparsa estava sacando o dinheiro da conta dele. Então, sacou o dinheiro da conta de depósitos, o dinheiro, as economias, o dinheiro aplicado, e também empréstimo, através do crédito automático, crédito pré-aprovado. Então, ele trabalhou a pessoa, e a pessoa se sentiu segura, e entrou. Quando ela percebeu, que o aplicativo saiu, do seu celular apagou, o celular apagou, ela voltou a ligar o celular, o celular voltou, mas não voltou o aplicativo, aí ela entrou no banco, entrou na internet, pra baixar o aplicativo do banco. Quando ela baixou o aplicativo do banco, viu que as contas estavam zeradas. Então, a criatividade dos criminosos, ela é, vamos dizer assim, o cara só faz isso. E nós estamos pra fazer o bem, e eles estão pra fazer o mal. Então, nós temos uma diferença grande. Mas alertamos o associado, pra que ele entre em contato, porque hoje a Crédito Cubamo, está estruturada com sistemas de segurança, que levam tranquilidade, confiabilidade, e nós estamos aqui pra ajudar o associado, porque isso aqui é dele. Então, estamos bem preparados, e chamamos a atenção do nosso associado, pra não cair nessas tentativas. Dentro da estatística do Banco Central, não existe nenhuma instituição financeira, com 90% de retorno, ou de ter evitado golpes, aos seus associados, aos seus clientes. Então, realmente, isso aqui é do associado, e nós estamos aqui para ajudá-lo. Muito bem. Muito obrigado, José Luiz Corrado, diretor de controladoria da Crédito Cubamo, ao senhor Godone, presidente executivo da Crédito Cubamo. Fiquem alertas aí, e qualquer novidade, procurem a Crédito Cubamo, procurem as agências da Crédito. E pra terminar, só pra anunciar pra você, esse final de semana, dia 24, tem a Copa Cubamo, na regional Centro-Oeste, com jogos em Mamborê, Boa Esperança, Roncador e Iretama. Um jeito gostoso de viver o cooperativismo. Obrigado pela sua companhia, a gente volta na semana que vem. Crédito Cubamo, junto com você sempre. Cubamo, a vida é a gente que transforma. Até a semana que vem. Música 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 Música